E quando a médica falou pra mim assim, mãe, se ficar, vai morrer, se tirar, vai morrer. Aí eu falei pra ela, dá a chance dela viver. Só isso que eu falei. Só dá a chance dela viver. Sabe uma coisa que otimiza a minha rotina? Ter controle total dos meus planos, boletos e dados do meu seguro HD na palma da minha mão com o app do Segurado. Com alguns cliques e poucos minutos, eu resolvo tudo pelo celular mesmo. É prático demais. Nesse episódio do Amar, vamos conversar com a Meire, que é mãe de cinco crianças lindas. A Meire teve dois tumores e descobriu suas duas últimas gestações enquanto estava em tratamento. Ela vai contar pra gente todos os detalhes dessa história emocionante. Meire, tudo bem? Tudo ótimo. Tô tão honrada, feliz, que você veio até aqui hoje contar a sua trajetória de muita luta. Você descobriu o primeiro câncer na mama de uma forma inusitada. Você tava com o teu filho mais velho, Matheus, brincando. Sim, brincando. Quando tudo aconteceu, conta como é que foi essa descoberta. Sim, eu cheguei do trabalho e a gente tava brincando. Ele tinha o costume de pular em cima de mim na cama e onde ele bateu a cabeça no meu seio. E aquilo não doeu, não aconteceu nada. De repente subiu um caroço, depois de uns três dias subiu um caroço. E eu fiquei por meses com esse caroço, medo de procurar, de saber a verdade, né? E quando eu procurei o ginecologista, ele de imediato já pediu que fizesse o ultrassom e já fizesse uma biópsia, porque ele já tinha certeza que era um câncer maligno. Você decidiu ir ao médico, aonde constataram que você tinha um câncer na mama direita. Como é que foi esse momento pra você e por quais procedimentos você precisou passar? Quando eu fui, que ele já tinha falado que provavelmente seria, né? Fazemos o ultrassom, aí fez a biópsia. E eu lembro que quando eu cheguei assim no hospital, eu falei pra ele assim, eu só falei pra ele assim, só fala a verdade. E aí, quando ele falou, ele falou, ele não chora, isso não é o fim do mundo, você não é a primeira, não vai ser a última, pensa no seu filho mais velho e você vai aguentar. E aí ele marcou a cirurgia, fez uma cirurgia de um quadrante, não sei o direito de imediato, e aí eu fiz os processos de quimioterapia, quatro vermelhas e doze brancas, depois a gente fez a radioterapia. E aí continuou o tratamento com o tamoxifeno, que é uma medicação que a gente toma depois. E nesse meio período eu tinha perguntado, porque meu ex-marino queria muito ter filho, tinha perguntado, ele falou que a possibilidade era zero, que não era pra mim nem tentar, porque eu ia me frustrar, assim, por muitas vezes. Você terminou o tratamento com a notícia do médico, porque os médicos às vezes acham que sabem tudo, que você não podia engravidar de jeito nenhum. Você continuou tomando os remédios, voltou a trabalhar, até que um dia você passou mal. Você desconfiou que pudesse ser uma gravidez, ou você achou que era algum efeito colateral aí da químio? Não, na verdade eu achei que era efeito colateral. Eu achei que era efeito colateral. E quando o médico do trabalho desceu, que eu praticamente desmaiei, ele desceu, ele falou, fez o exame de glicemia, aí ele falou, você tem pôr glicemia? Eu falei, não, eu tive gestacional, do meu menino mais velho. Aí ele falou, então pode fazer o exame que você está grávida. Depois que você realizou o teste que deu positivo, você procurou o teu oncologista. O que ele te disse? Ele encaminhou para a gestação de risco. Mas ele teve que engolir a seco, né? Porque ele falou que aquilo era impossível. E ainda disse que poderia estar morto. Aí a gente, eu passei no ginecologista, né, especializado. Aí, realmente, quando eu cheguei lá, ela foi ouvir o coração do bebê, não ouvia. Em seguida, mandou para o hospital para fazer o tração, uma possível coletagem. E quando eu cheguei lá, o médico, a primeira pergunta que ele me fez, se ele fez inseminação, falei, não. Não, eu sou uma paciente oncológica. Exatamente. E eu fiquei mais ou menos, Mari, por uma hora, esperando, porque nenhum dos médicos que estavam fazendo tração queria dar a notícia para mim. Porque, no caso, para eles, o neném estava morto. E aí, quando ele falou que era... Perguntou, né, se eu tinha feito a disseminação, ou se eu tinha feito algum tipo de tratamento, que eu disse não. Aí eu perguntei, só perguntei, tá tudo bem, doutor? Ele falou assim, tá, tem um coração, dois, três. E eu falei, como assim? Ele falou, é uma gravidez de trigemilar. E já deu para saber que era duas meninas e um menino. Você estava grávida de quanto tempo, de trigêmeos? De quatro meses. Quatro meses, Mari? O tratamento contra o câncer precisou ser encerrado, né, para dar prosseguimento à sua gestação. Sim. Os trigêmeos nasceram aos sete meses. Eles tiveram alguma sequela em decorrência da medicação, Meire? Não, eles não tiveram. Pensa Deus. Não, eles não tiveram. Nasceram com o Wallace com 240, um 420, desculpa. A Duda com 240, a Maria Eduarda. E a Alice, Maria Alice com o que eles têm. Meire do céu, que mulher maravilhosa você é. Eles chegaram a ficar em UTI ou não? Sim, todos os três. O Wallace ficou 17 dias, se eu não me engano, mais ou menos. A Maria Alice saiu com 32 ou 33 dias, não me lembro corretamente, mas a Duda ficou 62 dias. A Duda teve trombose por conta do tempo de ficar na UTI, né, teve várias infecções generalizadas. Todos voltaram para casa e você acreditava que a vida de vocês seguiria, sem mais complicações, até que num exame periódico, você foi surpreendida por uma notícia terrível. O que os médicos descobriram, Meire? Eles descobriram que tinha voltado um grau mais alto, que ele já estava feridando a minha pele. Então... O tumor? Isso, o tumor já estava feridando a minha pele. É onde, exatamente onde eu tinha feito a cicatriz, onde eu tinha feito a outra cirurgia, bem na cicatriz. E aí fizeram biópsia novamente. Os bebês estavam com quanto tempo, Meire? Dois anos, três anos, né? Três anos. Que eles vão fazer quatro anos agora. Aí, em seguida, a gente já foi encaminhada para o Centro de Oncologia da Unicamp, né, que eu já comecei a fazer ali. E aí já foi fazendo as quimioterapias. No caso, fizeram oito quimioterapias. Você fez todo aquele processo de novo? Todo o processo de novo. Um pouco mais forte, Mari. Porque se você tem um processo de câncer, quando você faz a segunda vez, ele faz... Não tem mais o mesmo efeito. Então, você tem que aumentar a dose para combater novamente. Em uma das sessões de quimio, você teve muita dor abdominal. E daí você pediu para que os médicos te examinassem novamente. E você recebeu uma notícia surpreendente. O que os médicos viram no ultrassom? A Emily. Meu Deus do céu. Sua quinta preciosidade. Minha quinta preciosidade. Qual que era o estado da Emily na sua barriga, né? E quais foram os procedimentos necessários para que a gestação fosse adiante de forma saudável, Mari? Eles encerraram a quimio, né? De princípio, fizeram todos os exames. Aparentemente, eu estava de grávida de quatro meses também. Mari do céu, você é maravilhosa demais. E aí eles fizeram um ultrassom morfológico e a Emily estava em sofrimento já. Então, a Emily nasceu de cinco meses, quase seis. Você teve que interromper, né? A mastectomia, o pré-natal, tudo. Eu fiz a cirurgia, a mastec, eu fiz grávida da Emily. Eles fizeram a mastec e a fim do câncer não espalhar, né? Na verdade. E daí, alguns dias depois, você notou que a Emily havia parado de se mexer na sua barriga. Sim. E você decidiu ir para o hospital. Sim. Lá, você foi informada que seria necessário realizar o parto com apenas cinco meses de gestação. Sim. O que passava pela sua cabeça? Você achava que a Emily sobreviveria a um parto tão prematuro, May? Na verdade, a gente estava fazendo esse acompanhamento já há um tempinho. Então, a médica falava, mexeu, não precisa vir. Não mexeu, tem que vir. E quando a médica falou para mim, assim, mãe, se ficar, vai morrer, se tirar, vai morrer. Aí eu falei para ela, dá a chance dela viver. Só isso que eu falei. Só dá a chance dela viver. Foi onde eles decidiram fazer o parto de última hora. Com cinco meses. Com cinco meses e duas semanas. 26. 26 semanas. E daí ela passou quatro meses na UTI. Quatro meses na UTI. Qual era o estado dela, May? Gravíssimo. Uma criança que os médicos já tinham um P.A. de 1 quando nasceu. O normal seria de 3 a 5. De 3 a 7, né? Para uma criança prematura e de 10 para uma criança normal. Termo. Isso. Então, teria que ser meio termo. Mas, quando ela nasceu, demoraram muito para conseguir fazer ela voltar por questão respiratória. Por tudo isso. E aí eles ficavam, assim, todo dia que eu ia era uma coisa diferente. A Emily convulsionava. A Emily... E você também muito debilitada. Sim. E depois que eu tive, a Emily teve que voltar para o tratamento. Porque, assim, como que eu ia cuidar dela se eu não estivesse cuidando de mim? Eu hesitei no início. Falei que eu queria primeiro esperar ela sair para mim poder voltar. Mas eu não tinha tempo para isso. Então, tinha que ser feito assim que ela nasceu. Então, eu voltei para o tratamento e todos os dias, mesmo depois do tratamento, eu ia para o hospital para ver ela. Como é que está você e a Emily hoje, Meire? Por conta das quimioterapias, né? A Emily tem um dano cerebral. Chama uma doença de leucomalácea. A gente não sabe qual vai ser o retardamento ainda, mas ainda tem, né? Por isso que tem a vaquinha online para... Eu quero falar dessa vaquinha online, tá? Eu quero que todo mundo que está assistindo a gente, a gente vai deixar os dados aqui, fala de novo da condição da Emily. É o quinto filho da Meire, tá? Nasceu muito prematura, durante o tratamento oncológico dela. Conta um pouquinho. A Emily tem um dano cerebral, né? É chamada leucomalácea. É uma doença que retarda aprendizado, crescimento. Não tem como, assim, especificar ainda o certo por ela ser muito bebê. Ela se mantém no oxigênio, ela necessita desse oxigênio. Eu tenho uma mini UTI na minha casa, dentro do meu quarto. Ela não sai do quarto. Hoje, ela tem 20 dias, mais ou menos, que ela saiu. O estado é basicamente normal, né? Do que estava na UTI, a mesma coisa. Ela continua a manter o padrão, né? Só que requer muito cuidado, né? É o cuidado que ela tem do oxigênio. Não pode ficar sem oxigênio. Não pode ser alguma. Por conta do dano, tem que observar bastante. Porque ela pode voltar a ter convulsão. Graças a Deus, não aconteceu ainda. Mas pode acontecer, né? Por causa desse dano. A vaquinha foi feita porque eu estou desempregada. Você recebe algum auxílio do governo? Não, por conta da pandemia, né? Precisa ser feita a perícia. E a licença maternidade da Emily deu como fraude. Porque eu tenho entrada, deu como fraude. Por conta dela ter nascido nos cinco meses. E a previsão do parto era junho e foi em março. E aí tem que esperar retomar o INSS novamente. Para que eu possa levar as documentações lá. E que eu venha voltar a receber meus benefícios. E eu pago aluguel, Mari. Então, atualmente eu estou separada, né? Então, assim, ele me ajuda com a pensão. Sim, com a pensão. Mas são cinco filhos, né? Então, assim, a vaquinha vai ajudar a costear até os equipamentos da Emily que são alocados. A vaquinha é justamente para isso. Então, para suprir as necessidades da casa, e mais o custeio da Emily. Meire, qual é o seu estado de saúde atual? Como é que está esse seu tratamento oncológico? Ainda em tratamento. Eu fiz uma cirurgia tem 20 dias. Fiz a retirada do ovário e das trompas. Afim de inibir. Mas eles estão aguardando 30 dias para repetir os exames e continuar o tratamento. Meire, para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para todas as mulheres que, assim como você, estão passando ou passaram por algo tão cruel que é o câncer de mama. Mas que pode ter cura, tem cura. Mas eu queria que você deixasse um recado para quem está remando esse mar aí, junto com você. É um processo difícil, doloroso, Mari. Mas, assim, eu acho que a fé move montanha. E pedir para não desistir. Porque você não tem o direito de desistir de si própria. Então, você tem o direito de lutar e não desistir. Assim, fácil não é. Mas todos os dias que eu acordo, eu olho para os meus filhos e eu falo, eu vou conseguir. E eu acho que é isso que me mantém em pé hoje. São eles. Eles me mantém em pé. É difícil, Mari, porque, assim, o que eu desejo no futuro para eles, que eles sejam muito mais do que eu fui. E, assim, eu quero ensinar para eles que a vida tem sentido, sim. A gente tem que acreditar que tudo vale a pena. Tudo tem um porquê na nossa vida. E eu quero dizer que eu amo eles demais. E se eu estou aqui hoje, se eu estou em pé, é por eles. Todos os dias, quando eu acordo de manhã, eu vejo a Henry e eu falo, eu não tenho o direito de desistir, porque ela, tão pequenininha, ela não desistiu de mim. Então, eu não vou desistir deles também. Então, deixa um recado para os seus cinco filhos aqui. Olha aqui nessa câmera e deixa um recado para eles. Respira fundo. Matheus, a mãe ama você demais. Você é meu menino, meu mocinho, que me ajuda em todas as situações. A mãe quer dizer que você me segurou muito tempo, por muitas vezes. Me ajuda, é meu moço, me ajuda, meu companheiro. O Alassie é meu menininho, meu bebezinho, que todo dia de manhã corre para a minha cama. A mãe quer dizer que te ama, que está aqui por você, pela Maria Alice Sapeca. Ela é mais terrível. A mãe ama demais as suas artes. Maria Eduarda, a mamãe, ama muito, 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 muito. Ela é muito doce, muito carinhosa, minha princesinha. E a Emily é minha inspiração. Então, a Emily, eu falo que ela é a princesa dos olhos de Deus e é a minha princesa dos meus olhos também. E eu não tenho essa explicação, não tenho o que falar, Mari, para dizer o quanto o meu amor por eles. Porque se eu estou aqui, é por vocês. Eu tenho certeza que os seus filhos têm algum orgulho enorme dessa mãe guerreira e batalhadora que você é, viu, Mary? Obrigada, Mari. Eu só posso agradecer você ter feito esse esforço 20 dias após ter sido operada, de estar aqui. Mas eu sei e tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas mulheres. A gente vai conseguir ajudar vocês aqui através do Amar. Quem estiver assistindo a gente, clica aí no link da Vaquinha. Vamos ajudar a Meire, a Emily, a dar um futuro digno para essas crianças. Eu desejo que você ache um caminho e que você tenha um caminho de luz, prosperidade, sorte e de plenitude, de muita saúde, Meire. Você vai ficar nas minhas orações aqui. Quero te presentear aqui com a minha história com a Vitória. Obrigada, Mari. Desejar muito amor para vocês. O Amar está aqui de portas abertas para vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Vou dizer que eu sou muito façua. E eu agradeço muito a Deus por ter colocado você no meu caminho. Se você tem uma história para contar, escreve para a gente no amarmaternidade.com Nós estamos em todas as redes sociais e a gente faz esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, vai inscrever-se, está inscrito. Eu estou esperando vocês no próximo programa. Tchau. Tchau.